Então vamos lá, rodando A primeira pedra saiu, voltou, tá na minha mão Atenção 74, letra G 74 Opa, lá Vai começar o jogo Número 1 Número 72 72 Número 47 72 47 E número 1 Três números Foram cantados Posso continuar? Então tá, vamos lá Rodando Rodando, eu vou bem devagarzinho, tá? Então vamos lá agora Valendo Já tá na mão Letra B Pedra número 5 Vamos lá, número 5 Saiu o número 5 Sabendo que essa é a única rodada dessa tarde Uma festa aqui Tá 72 Saiu 53 Letra G 5 3 Mais uma pedra, tá aqui na versão Eu tô devagarzinho Vamos lá Letra B Número 9 Eu tô em câmera lenta, ó Fica em câmera lenta Olha o Grogui Ele vira O Grogui balança Vamos lá Ele O número 10 O número 10 E a próxima pedra É o outro Número Atenção Atenção É Devagar 55 É 55 Tá bom Vamos lá Mais uma pedra Saiu Mais uma pedra Opa Vamos lá Número 60 e Vamos lá 68 Vamos lá 60 e Bota A próxima pedra Rodando a atenção Vamos lá Número 49 49 49 Mais uma pedra Essa é a boa Essa pode ser a boa Você vai ganhar Até